A mensagem já foi entregue ao deputado Wilson Brandão, que é o presidente da CCJ, cabe ao deputado Wilson Brandão, aos relatores, e esses relatores é que vão apresentar os seus pareceres. Eu acredito que até o dia 30 de março nós vamos terminar. A base governista já é convocada para discutir prováveis mudanças nos textos originais. O senhor tem conhecimento disso? Não, eu não tenho conhecimento, não.